Por que todas as capitais do mundo? O meu pai sabe também todas as capitais do mundo, e quando eu era criança... Chamadoral! Não, não foi por causa dele, não foi ele que falou, que me mandou aprender tudo, mas uma vez, se eu não me engano, a gente estava jogando aqueles quizzes, quer dizer, os meus pais, né, eu criança, então não poderia ajudar muito, e uma das perguntas eu acho que foi qual era a capital do Suriname, e ele sabia a resposta, eu achei muito legal, e depois resolvi, cheguei em casa, peguei um Atlas, comecei a aprender, fiquei uma semana todo dia vendo todas as capitais, aí fui decorando e aprendi. Obrigado. Obrigado.